Olá pessoal, Léo Pereira. Vamos ao resultado do dia de hoje. Estou aqui no MyFXbook do robô asiático. O criador dele me disse que ele dá 60% ao mês. Eu estou achando que ele vai bater esse percentual. Ele está com 48%, 53,3% de lucro absoluto. Então, não tem um mês que eu coloquei essa conta. Já até mostrei aqui que eu comecei essa conta no dia 3. E ele está indo trabalhando muito bem. Vamos lá abrir o robôzinho. Está vendo? Só no dia de hoje, R$160,44,1594 de lucro. R$1.594. Então, está aí. Pessoal, no mini índice, nessa conta que eu opero com 10 contratos, eu tive um lucro de R$850,00. Na outra conta, eu tive um prejuízo de R$60,00. Porque eu estopei duas vezes e parei. O que aconteceu no mercado de hoje? Ele desceu de forma violenta e eu esperei fechamento do gap. Aí, o que eu fiz? Quando ele começou a subir, eu entrei na operação, o mercado voltou e me estopou. Aí, eu de novo, na segunda vez, subi de novo para esperar o fechamento de gap, para buscar. Daqui a pouco, ele volta e estopa de novo. Aí, eu fui e parei. Não quis operar mais, não. Na conta de R$1.000,00. Olha, nessa conta, mesma coisa. Olha, comprei esperando a subida, estopou. Entrei esperando a subida, estopou. Aí, entrei e subi. Peguei uma boa subida dele, né? Aí, que deu para tirar mais do que os 2% ao dia que eu busco constantemente. Mas, o mercado é fogo, né? Operar com pouco dinheiro é um problema. Porque, quando você tem uma conta com mais dinheiro, você arrisca até um pouco mais. Agora, com pouco dinheiro, o que você vai fazer, né? Tipo, R$1.000,00, R$1.000,00 na conta. Poxa, eu lhe pedi R$60,00. Então, o que acontece? Não posso ficar arriscando muito, não. Se eu vou insistindo, se der errado, já pensou? Perder 20% da conta num dia? Não tem jeito. Então, parei e assumi o prejuízo ali. Olha, como eu disse para vocês, eu distribuo o meu capital em várias contas. Essa conta é incrível. Essa conta, eu coloquei o robô asiático nela aqui, junto com outros robôs. É incrível. Só hoje, R$59,95. Só hoje, eu estou com R$52,00 em aberto. Está entendendo? Só hoje, só hoje, eu estou com mais lucro do que eu estou em aberto. Aí, se você pegar a conta aqui, o total da conta, R$625,00 de lucro. Entendeu? R$625,00 de lucro na conta. Já tive um saque nela. Essa outra conta, ela está parada. Na verdade, eu liguei aqui. Por quê? Eu parei os robôs e coloquei só dois robôs de scalper que fecham tudo no mesmo dia. Então, os outros robôs, eles estão todos parados. Agora, eu coloquei simplesmente aqueles robôs que entram e saem e fecham tudo no mesmo dia. Aí, você vai fazendo um lucrinho devagarinho aí, né? Mesmo que a conta estiver parada. Aqui, na teoria, essa conta está parada, né? Só que ela está com dois robôs lentos aqui, que entram fazendo o scalper ali e saem. Aí, pronto, não tem comprometimento de aumentar o valor em aberto. Eu posso levar prejuízo, mas mantém aberto, que não vai manter, não. Essa outra conta é a mesma coisa. 5.16 do hoje. Como eu estou com muita coisinha aberto, o que eu vou fazer? Eu vou esperar. Vou esperar. Aí, coloquei dois robôs aqui para entrar e fazer as operações rápidas e não manter nada em aberto. Não está entendendo? Então, o que acontece? Conta zerada. Eu não fiz nada nela hoje. Então, é assim, pessoal. Estou em aberto. Essa aqui, o robô está desligado mesmo. Nem coloquei o robô de scalper, não. Mini índice. Está vendo, pessoal? É assim. Como eu tenho várias contas, uma, duas, três, quatro, cinco contas, eu distribuo. Então, se você pega lá, por exemplo, 15 mil, distribui várias contas. Deixo uma parte lá guardada para manter as contas. Vou tirando o lucro e vou amazenando lá no cofre. É isso? Porque a FX Pro tem o chamado cofre. Vou amazenando lá e vou alimentando as contas. Então, você tem o luxo de parar as contas. Não, espera aí. Opa, essa aqui me deu mil reais no dia de hoje. Vou receber isso todo dia? Claro que não vou. Isso é fato que eu não vou ter todo dia mil de lucro. Aí, o que eu faço? Aí, o que acontece? Eu consigo esperar. Igual essa conta aqui. Ó, seis de lucro. Seis de lucro. Cinco e dezesseis de lucro. Zero. Entendeu? É isso que eu falei. Por quê? Eu vou esperar. Como eu tenho... Eu não preciso manter uma conta só e ela trabalhando, bombando, bombando, bombando. Não. Eu vou colocando e vou colhendo como se fosse uma plantação. Várias plantações eu vou colhendo. Deu um fruto aqui? Opa, colo. Ah, não deu. Vou esperar um pouquinho ainda crescer ou se recuperar. Aí, eu espero. É como se fosse uma plantação. Cuidando de uma plantação. Isso. Pegou? Deu fruto? Opa, guarda aí. Pronto. Não deu? Tá aqui. Eu vou esperar ela se recuperar. O mercado voltar. Já expliquei que foi aquele caso que aconteceu aqui, olha, do EuroGBP que desceu, desceu. Depois subiu, desenfreado aqui e tá me prejudicando muito aqui. Mas o que eu vou fazer? Eu vou ter que esperar, né? Eu não vou assumir esse prejuízo aqui, não. Vou esperar e pronto. Aí vai descer. Entendeu? Então, eu vou fazendo poucos pontos aí e deixando o mercado ir mantendo aí. Então, tá aí, pessoal. A configuração dos robôs está operando bonitinho aí. Robô tem paciência, pessoal. Mais uma vez, repetindo. Mantenha sempre os 10% em aberto. 10% em aberto. Vai segurando aqui e tal. Porque você vai mantendo e vai segurando sua conta, olha. Devagarinho. Claro que todo mundo tem uma conta mais moderada, outra mais agressiva. Mas mantenha uma conta. Se você quer investir em longo prazo, não tá com pressa, você nunca vai quebrar a conta. Nunca. Mantendo os 10% aqui. Usando um robô bom. Não que não é robô de martingueio. Isso aí é lixo. Não usando esse robô, meu amigo, você vai embora. Ah, mas meu amigo tirou 100% no mês. É, acompanha ele 3 meses e vê se ele vai manter isso aí. Pode ter certeza que ele vai arrebentar a conta. Entendeu? Arrebentar a conta. Olha aqui, olha. De determinadas horas o spread é altíssimo. 64 pontos, entendeu? Então você tem que olhar isso. Olhar a questão do spread. Olhar se a corretora aceita bem o robô trabalhar. Como é que ela, se ela aceita ou não. Então, é isso aí. O mercado tendo paciência. Pra quem gosta de operar no mercado financeiro de renda variável, é muito bom. Ontem mesmo, a pessoa até me escreveu falando, rapaz, falando que tava muito chateado, que perdeu todo o dinheiro no mercado financeiro, que comprou um robô aí e o robô estourou a conta dele e tal, tal. E ele e a mulher dele. Aí eu até respondi pra ele e falei, meu amigo, rapaz, esse mercado, você, se você quer acumular patrimônio, invista no Brasil, fundo de investimento, um bom CDB, mercado fórex, é pra especular, mini índice, mini dólar, é pra especular. O risco é muito alto. Então, se não for, não coloque ele um dinheiro que você não possa perder. Eu sempre digo isso. Aí o cara, poxa, tem só 10 mil, ele vai pegar e enfiar tudo aqui. Meu amigo, você vai quebrar, porque a pressão é muito grande. Se você tem 100 mil, bota 10 mil, você vai operar tranquilo, entendeu? Porque 10 mil é 10%. Agora, se você só tem 10 mil, você vai quebrar a sua pressão, é muito grande. E é incrível, tá tudo errado quando você trabalha assim, até com robô, incrível. Entendeu? Então, aí o cara mesmo falou que comprou um robô, é o que tem, pessoal, no mercado. Entendeu? Eu sempre passo robô pras pessoas, os robôs que eu uso. Porque é uma época mesmo, pessoal, e eu tava trabalhando com o robô lá do russo lá. Tava usando o robô, entendeu? Usando, vendi o robô pro cara, recebi uma comissão aí. E o que que acontece? Mas depois eu parei de usar o robô. Nem divulgo o robô mais. Na conta do cara, o robô arrebenta. Na minha não arrebenta, então o que que eu vou fazer? Entendeu? Então a gente leva prejuízo, infelizmente, nós estamos em busca aí de um bom robô pra operar. E outra coisa, se você comprou em algum momento um robô russo e não tá usando mais, eu vou te dar gratuitamente esse conjunto de robôs que eu tô usando aqui. Gratuitamente, que custa mais de 5 mil reais. Eu vou configurar pra você e colocar do jeito que tá aqui. Ah, Léo, eu comprei um robô russo lá, tal, tal. Eu vou te dar gratuitamente esse conjunto que custa mais de 5 mil reais. Eu vou te passar, entendeu? Eu vou te passar esse conjunto de robôs aqui e colocar na sua conta do mesmo jeito que tá na minha. Mas aí depende de você também, né? Ter paciência, aprender. Se você não tiver tempo pra mexer, pra acompanhar de vez em quando, é difícil operar no Forex. O Forex é muito agressivo, tem muitas notícias pesadas. Muda muito. Só que tem como fazer uma configuração moderada pra buscar 10% ao mês e esquecer. Tem? Tem. Perfeitamente. Igual eu disse. O robô de scalper lá. Bota dois robôs de scalper que não mantém nada em aberto. E com o lote fixo. Meu amigo, ele vai te dar aquele por mês, 10% ao mês. 12, pode ser que dê até 15, dependendo da corretora. Mas ele não vai quebrar a sua conta, né? Então, normalmente não, né, pessoal? Que eu já vi tudo no mercado financeiro. Eu já vi até pular stop. Então, eu já vi. Tipo, deu uma loucura no mercado lá. Não sei se foi naquele subprime lá. Pulou stop e arrebentou contra muita gente. Então, é a marca de risco. O que você vai fazer? Eu tô aqui no euro. No euro SD. Amanhã tem uma guerra doida aí. Meu amigo, dependendo da minha posição, se eu tiver aqui no euro SD, que é 65 dólares aqui, meu amigo, pode chegar lá nos 500. O mercado é louco. Ele vai fazer o quê? E como eu já falei, até pular stop eu já vi. Eu já vi sujeito que quebrou a conta inteira. Tava tudo programado com o stop bonitinho. Lá pulou o stop e arrebentou a conta do cara. Já vi? Já vi. Já vi corretora dar prejuízo no cara, roubar o dinheiro do cara? Já vi também. Entendeu? Já vi. Teve um amigo meu mesmo, um tempo atrás. Tava numa corretora aí. E o cara abria. Ele mandava todo dia sinais. O cara acertava muito os sinais do cara. Então, ele se abria na corretora do cara e tal. E ele mandava sinais pra você todo dia. O cara arrebentava de acertar. Só que depois você não sacava o dinheiro. Olha aí. Então, o mercado tem muito dinheiro com o pilantra. A conta do cara ia dando só lucro. Porque o cara ia dando sinais bons. Mas no final, você não sacava nada. Os 500 dólares que você colocou lá. Que tinha um mínimo lá. Ia multiplicando. Porque o lucro ia tendo lucro. Depois, o cara ficava na empresa. O cara não conseguia sacar. É muita gente. Aí, vai fazer o quê? Ah, vai lá na Inglaterra lá. Vai lá e reclamar. Então, pessoal. Forex é isso aí. É muito arriscado. Não tem forma de ganhar dinheiro. Não tem máquina de ganhar dinheiro. Ficar mostrando videozinha aí. De um cara lá conta. Que deu 300% aí. E tal, tal, tal. É um. O cara mostra de um em mil. O resto tudo quebrou. Aí, ele mostra de um cara só. Aí, é fácil, né? Agora, cadê o MyFixBook lá? Com consistência lá. Entendeu? Se você mostra o MyFixBook de três meses direto. Aí, opa. Aí, já. Já é um negócio bom, né? Três meses. Já mostra uma certa consistência aí. Entendeu? Ah, tem nego que burla o MyFixBook. Tem. Tem cara que apresenta resultado aí. Que eu não tenho explicação pra ele. Nisso. Mas, é nego que tá em outro país aí. Que é um gênio no negócio, né? Ou o robô dele faz aquilo mesmo. Ou ele manipula de alguma forma. E eu não consigo manipular. E a maioria não consegue. Então, esse pessoalzinho que posta vídeo aqui no Brasil. Que, ah, MyFixBook não é de confiar. Não, ele fala isso. Porque ele não tem resultado pra apresentar. Ele quer falar que um treino vale nada. Porque aí ele fica postando vídeo editado aqui com o resultado dele. Aí sim, né? Ele apresenta vídeo com o resultado dele. E fala que o MyFixBook não vale nada. Então, conversa, né? Aí você tem, por exemplo, aqui, olha. Essa outra conta minha aqui. Que ela tá parada, né? Ó, essa conta aqui ela tá parada. Tô com uma conta aqui, 48%. Tô com essa conta aqui. Tive uma quebra naquela mudança da alavancagem. Quebrei algumas contas aí, mas eu tinha tirado o lucro já. Tá valendo. É ruim, péssimo, né? Mas foram fechando minhas posições lá e acabou que estourei um monte de conta aí. Um monte não, né? Porque eu trabalho com poucas contas. Aí, pessoal. Por exemplo, olha. 1% ao dia, 34% ao mês. Um drawdown que ele deu alto por quê? Porque eu já tinha colocado um robô nessa conta. Olha pra você ver a conta. Ó, 3 mil, 55, 28 e 10. E essa conta, se não acontecer nada de anormal no mercado, nada de anormal. Igual você mudando a alavancagem que aconteceu. Essas loucuras que dão aí. Essa conta, eu não vou quebrar essa conta. Por quê? Eu estou controlando ela bonitinho. Botando dinheiro nela. Tirando, botando dinheiro. Segurando, desligando o robô. Não vou. Não vou. Não vou quebrar. Posso apresentar ela com resultado menor aqui. Mas eu não vou quebrar. Por isso que eu estou com 10% só esse mês. Porque eu segurei a conta. Entendeu? Mas ela já... Já dobrei a conta já mais de 100%. Né? Pode entrar aqui. Que isso aqui não é editação, não. É MyFixbook real, ó. Pode entrar aqui e procurar aqui Léo Pereira. E você vai ver MyFixbook aqui. Então, está aí, pessoal. É só me escrever. Dúvida aqui. Se vocês tiveram alguma dúvida aí. Entre em contato comigo aí. Tamo junto aí nessa caminhada aí. Um grande abraço. Fique com Deus.